Eu acredito numa coisa, querido. A palavra de Deus e cada culto que você vai é uma oportunidade de desenhar seu destino, desenhar seu futuro. E Deus, ele é um Deus geracional. O que eu quero dizer com isso? Quando ele alcança você, ele alcança as suas gerações, ele alcança a sua descendência, ele alcança seus filhos, seus netos, ele alcança aqueles com quem você se relaciona. Então a bênção nunca para em você. É muito importante você se deixar ser alcançado pela palavra porque ela vai alcançar outras camadas da tua vida. Imagina você um pai que recebeu de Deus uma direção, uma palavra. Imagina o quanto seus filhos serão abençoados por isso. seus netos, seu gênero, sua nora. Imagine você, querido, que quanto mais de Deus você recebe, quanto mais os seus olhos são abertos, mais a sua família é abençoada. Então a palavra de Deus, ela não vem só até você, ela vai através de você, alcançando outras pessoas. Então é muito importante que você entenda que quando você está aqui, não é aquela história assim, ah, fulano deveria estar aqui. Não, é você mesmo. Essa palavra é para você e a partir de você, ela vai produzir o que for necessário na vida daqueles que relacionam contigo. Agora, se ela não produz nada na sua vida, se ela não alcança você, essa palavra, ela vai morrer aí em você mesmo. Sem produzir nada em você e nem em ninguém com quem você se relaciona. Amém? Diga, é para mim, é para mim, para minha família, para as gerações, meus amigos, meus raios de comunicação, de relacionamento. A palavra de Deus é para mim e além de mim. Amém? Êxodo 23, 20 diz assim. Eis que envia um anjo diante de ti para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar preparado. Guarde muito bem isso. Não há surpresas. Já tem um plano em andamento para a minha vida e para a tua. Amém? Amém? Guarda-te diante dele e ouve a sua voz e não te rebeles contra ele porque não perdoará a vossa transgressão. Pois nele está o meu nome. Mas, se diligentemente e ouvires a voz e fizeres tudo o que eu lhe disser ou o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários porque o meu anjo irá adiante de ti e te levará aos amorreus, aos eteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos eveus e aos jebuzeus e eu os destruirei. Não adorarás os seus deuses nem lhes dará culto nem farás conforme as suas obras. Antes os destruirás totalmente e despedaçarás de todas as suas colunas. Servireis ao Senhor vosso Deus e ele abençoará o vosso pão e a vossa água e tirará do vosso meio as enfermidades. Na tua terra não haverá mulher que aborte nem estéreo. Completarei o número dos teus dias. Enviarei o meu terror diante de ti, confundindo a todo o povo onde entrares. Farei que todos os teus inimigos se voltem às costas. Também enviarei vespas diante de ti que lancem os eveus, os cananeus, os eteus e diante de ti. não os lançarei diante de ti num só ano para que a terra não se torne em desolação e as feras do campo se não multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei diante de ti até que te multipliques e possua a terra por herança. Amém? até aqui. Amados, essa foi a conversa de Deus com o seu povo antes de fazer com que seu povo entrasse na terra da promessa. Essa foi a declaração das intenções de Deus com o seu povo. Deus então começa a desenhar para o seu povo um mapa. Se você continuar lendo, você vai ver que Deus coloca os territórios e diz, olha, vocês vão possuir a terra deste lugar até este lugar, deste ponto até este ponto. O senhor começa a falar sobre os povos que habitam aquela terra e ele começa dizendo, eu vou fazer com que esses povos morram de medo de ti. Se vocês me ouvirem, e o texto diz que o senhor iria enviar um anjo. A palavra anjo aí está com letra maiúscula. Alguns teólogos alegam que esse anjo aí é uma expressão designada à presença de Jesus. É tanto que é atribuído a este anjo qualidades e atitudes que nenhum outro anjo tem. É tanto que ele disse, ouça esse anjo, porque ele não vai tolerar o pecado de vocês. Não vai perdoar a desobediência de vocês. Se vocês os ouvirem, ele vai colocar tanto terror no inimigo a seu respeito que vocês vão chegar e vão encontrar as costas dos seus inimigos fugindo e indo embora. Ele mesmo vai mandar vespas entrarem aí na cidade e expulsar esses inimigos de vocês. Se vocês me ouvirem, não haverá no meio de vocês mulher estéreo e nem mulher que aborte. Se vocês me ouvirem, abençoarei o seu pão, a palavra pão aí no sentido bem generalizado, abençoarei sua comida, abençoarei tudo que vocês têm, a água de vocês e olha que coisa tremenda, não haverá enfermidade. Deus nunca planejou doença para nós, irmão, nunca. Nossa qualidade de vida, nossas decisões e escolhas que trazem as enfermidades que hoje experimentamos. E outro texto ainda aí me chama atenção onde ele diz o seguinte, deixarei que os seus dias sejam todos vividos. Isso me assusta porque parece que tem gente que parte antes do tempo que Deus planejou. Então, essas são as cartas ou essa é a carta com as intenções de Deus acerca do novo lugar onde Deus tem ou tinha na época para dar àquele povo. Só que aí me chama atenção e é disso que eu quero falar nessa manhã onde o senhor diz o seguinte, olha, eu não vou dar tudo de uma única vez para você. Eu não vou fazer isso tudo num ano. Eu não vou expulsar da terra todos de uma única vez, até porque se eu os expulsar, vocês não são em número suficiente para possuir toda a terra. Se eu os expulsar, a área onde eles estavam vai virar desolação, vai virar um deserto sem propósito. E tem mais, existem bestas feras e essas bestas feras elas se tornarão um inimigo maior do que eles. Então, eu vou dar a vocês, à medida que vocês crescerem, cada novo território. essa parte que eu quero te chamar atenção nessa manhã, porque Deus tem um plano para as nossas vidas, um plano supremo, extraordinário, que ultrapassa o nosso entendimento. Deus, então, mostra para nós uma carta de intenções, aquilo que Ele quer entregar em nossas mãos e Ele começa a dizer, eu tenho um plano para entregar cada detalhe na sua vida. Quero começar dizendo para você que você ainda não tem o tudo que Deus tem para te entregar. Deus ainda não entregou nas tuas mãos tudo o que Ele planeja, tudo o que está na prancheta dEle, Ele ainda não te entregou, Ele está esperando o momento certo, a hora certa para lhe entregar o que falta. Já está no plano dEle, já faz parte do plano dEle, mas existem tempos e estações especiais e específicas para que estas demais coisas nos sejam entregues a um plano, esse plano já existe, Ele já está em ação, Deus já nos mergulhou no plano que Ele tem para nós, mas alegre-se, se até agora tem sido bom, tem coisa muito extraordinária para acontecer. Tem espaçado luta, não se preocupe, é processo natural de conquista de território. o Senhor nunca disse que seria fácil, o território que Ele tinha planejado para o Seu povo já estava ocupado, Ele nunca enganou, vocês vão chegar lá, vão encontrar o território ocupado, com isso quero dizer para você que a casa que Deus tem para ti já tem gente morando nela, não tem problema não, você compra. O terreno para construir sua casa tem dono, não tem problema, você compra. O que Deus tem para você já existe, o carro que você sonha já está rodando por aí, já tem na autorizada, já tem na loja para vender, se preocupe não, já tem, já tem o igual ao seu. Eu estava vendo ali ainda há pouco, meu filho me mandou um vídeo do carro mais caro do mundo, 180 milhões de dólares, que o cara mandou fazer um Bentley, se não me engano, todo de madeira, madeira de pau-ferro, 180 milhões, foi meu Deus do céu, o que é isso? O que eu quero que você compreenda é que o território que Deus tem desenhado para você, ele pode estar nesse momento sendo ocupado por alguém, mas ele vai passar para as suas mãos, é isso, eu queria te dizer, se você está numa empresa e você tem uma carreira, não se preocupe, querido, há um plano de Deus para você subir degraus, para que você chegue a patamares mais altos, então ele não te entregou tudo porque há uma necessidade de competência para ocupar o novo lugar que você está, Deus não é irresponsável, ele não vai dar um carro para uma criança de 10 anos, você precisa ser maior de idade, você precisa estar habilitado para receber aquilo que Deus tem para ti, ele já tem um plano de um carro, ele já tem um plano de algo para você, mas você precisa estar em condições para receber aquilo que ele planeja, ele disse, eu tenho um plano, a terra é muito grande, ela mana leite, mel, ela é uma terra produtiva, ela é uma terra extraordinária e o território dela é grande e esse território dá conta de vocês, porém, eu não posso entregar tudo de uma vez para vocês porque vocês vão ter problemas. Alô? Alô? Diga, eu ainda estou conquistando, tem coisas tremendas preparadas para mim, quem acredita nisso? Amém? Diga, tem algo no plano de Deus tremendo para mim? Eu creio, o plano de Deus não é entregue de uma única vez, diga comigo, a revelação é processual, tem coisas que Deus está te revelando parcelado porque você só tem estrutura para entender aquela parte do plano, você ainda não está pronto para ouvir o todo. Imagine você, José, tendo aqueles sonhos maravilhosos, né? Que ele era um astro extraordinário e volta dele orbitava os outros astros. Para um menino adolescente, beleza, aí daqui a pouco ele tem outro sonho em que ele é um fecho de trigo e que outros fechos de trigo se curvam diante dele. Legal, talvez a ideia de dizer assim, vou governar, só que no meio dessa história onde Deus mostra o fim, tinha uma tentativa de assassinato, os irmãos tentaram matá-lo, tinha um poço onde ele foi jogado, tinha uma caravana de mercadores onde ele seria vendido como escravo, tinha a casa de Potifar onde ele foi testado ao extremo e por ter sido fiel ele voltou de novo à cadeia e nenhum destes sonhos de Deus para ele foi revelado esse processo, então tem certas coisas que Deus não te mostra porque podem acontecer duas coisas, você fica desesperadamente louco para que aconteça logo, ou então você foge e diz eu não quero isso para mim não, eu não quero ir preso não, eu não quero ser vendido como escravo, eu não quero ser exposto a esse ridículo, eu não quero passar minha vida por esse temor, por esse medo, pelo vale da sombra da morte, saiba você, você terá as revelações que a tua maturidade consegue conceber para entender. À medida que cada vez mais claras, tanto é que já na segunda cadeia da vida de José e que ele interpreta o sonho de alguém ele diz o seguinte quando tiveres na frente de falar ó lembre-se de mim ele já estava pronto para assumir novas posturas então nas revelações de Deus elas são processuais não se desespere onde você está vem coisa nova aí cadê os crentes querido aquilo que você não celebra você não recebe aquilo que você não celebra é tirar de você aquilo que você não dá valor morre querido então o que eu estou falando para você é para que você celebre mesmo tem coisa nova vindo por aí há um plano extraordinário de Deus para sua vida onde você vai acordar de um novo nível Deus tem um novo lugar um novo instante um novo momento uma nova estação para que você e toda sua casa viva diga comigo é processual ele não revela tudo nem sempre conta os detalhes mas o plano está na crocheta e vai acontecer amém diga a poção que eu tenho é a poção que eu consigo administrar então o que eu acho interessante é exatamente esse zero esse cuidado de Deus esse carinho de Deus com o seu povo onde diz o seguinte eu vou entregar nas suas mãos a medida que você tiver capaz eu vou dar um exemplo contrário disso eu sou de uma família de paraibanos só gente boa eu tinha seis anos de idade quando meu tio me deu um revólver um 38 né e o meu tio chegou pra mim eu me lembro até hoje desse 38 lindo um cabo branco de madripelo tinha até um cavalo nele assim meu tio chegou assim toma menino você já é homem você precisa de um revólver seis anos de idade meu pai vai meu pai xinga ele todinho que os paraibanos eles se tratam nessa delicadeza né meu pai se chamava assim manuel e esse meu tio antônio ô antônio seu louco você é uma criança ainda rapaz isso é coisa que você deu para menino menino já é homem manuel meu tio andava com um revólver uma peixeira e várias munições no bolso sempre foi assim sentava na mesa para tomar café e você já viu o cabo da peixeira assim sempre andava assim e os dois começaram a discutir se eu estava pronto ou não para carregar um 38 com 6 anos de idade né aí meu tio briga com meu pai sai para lá aí meu pai sai daqui a pouco volta meu tio com uma peixeirinha desse tamanho xinga meu pai todinho diz assim aquele sabe de nada homem que homem tem que andar armado deixa eu te dar o pronto para qualquer uma daquelas coisas o que uma criança com 6 anos de idade iria fazer com 38 uma peixeira deixa eu lhe dizer Deus não vai botar nas suas mãos algo que você vai se cortar Deus não vai deixar chegar às suas mãos aquilo que você ainda não está habilitado para usar então se é progressivo se a revelação de Deus é progressiva algumas coisas precisam acontecer de Deus estava dizendo eu vou entregar novos territórios à medida que vocês crescerem ele disse se eu expulso a terra e vocês não habitam nela ela vira deserto e os animais lhe atacam diga comigo o maior está esperando meu crescimento tem coisas prontas para nós mas nós não estamos prontas para elas o maior de Deus espera que você se manifeste precisamos precisamos crescer intelectualmente precisamos crescer espiritualmente precisamos crescer profissionalmente precisamos crescer em todas as áreas de nossas vidas eu canso de dizer você tem coragem de dar 50 contas numa pizza mas não dá 20 num livro tem coragem de gastar tempos e tempos fazer hoje é dia de maratonar eu não tenho nada a ver com Netflix eu gosto de filme vejo séries mas tem pessoas que conseguem maratonar 6, 7, 8, 10 capítulos num dia e não conseguem ler um capítulo da bíblia consegue treinar na academia consegue fazer aquele jejum intermitente para poder adquirir um corpo melhor alguma coisa mas não dá conta de fazer um jejum espiritual você é o único que atrasa o grande de Deus na sua vida acordamos cedo para uma pescaria acordamos cedo para jogar uma bola acordamos dormimos a hora mais tarde porque saímos com os amigos e tudo e tal mas não tiramos o momento num devocional numa madrugada numa oração num clamor numa entrega Deus estava dizendo o maior o novo que eu tenho para você depende do tanto que você está disposto a crescer sua mente ela está intimamente ligada à quantidade de livros que você lê se a sua vida espiritual ela depende única e exclusivamente ou o único lugar que você se alimenta é aqui na igreja deixa eu te dizer você está morto se você é alguém que a única comida que você come é o culto de domingo meu irmão você é um esquelético você é um morto andando um morto vivo andando aí um zumbi se você não tem com Deus qualquer nível de relacionamento misericórdia ainda outro falando com minha filha um dos maiores guerras de falar com a Paulinha porque são três horas de diferença então meia-noite para ela lá é três horas da manhã aqui e essa noite era duas e pouco eu falei filha eu vou pregar amanhã filha ah não pai não cara tu está de boa ainda é onze para mim já são duas e tanto deixa eu dormir é difícil terminar a ligação mas filha eu preciso dormir já vai dar três da manhã e eu falei com ela nós vamos fazer uma aliança agora falou qual pai todas as vezes que a gente se falar no telefone você vai ter que me dizer o que a bíblia te falou e eu vou te dizer o que a bíblia falou para mim ela falou amém eu falei você não lê bíblia todo dia aí nesse seminário claro falei eu também e a gente vai ter que compartilhar um com o outro o que foi que a bíblia falou querido crescimento é provocado eu tenho animais na minha casa e você sabe se eu não alimentar os animais o destino da vida deles a qualidade de saúde deles fica comprometida quando você tem um bebê e você leva o bebê para as consultas periódicas uma das coisas que os médicos pediatras fazem é medir o crescimento da criança porque todo o indivíduo foi programado para crescer e se ele não cresce alguma coisa anormal está acontecendo alguma deficiência está acontecendo dentro daquele corpo e os médicos vão descobrir para tentar fazer com que aquela deficiência seja suprida então se não está havendo crescimento na sua vida você precisa descobrir aonde está a deficiência o que é que está faltando para que você cresça porque querido o novo de Deus só chegará nas suas mãos quando você decidir crescer tem todo um plano extraordinário na sua vida o que é que adianta tem gente aqui que sonha ser próspero mas se Deus colocar na mão dele meio milhão de reais ele não sabe o que fazer se você pergunta para qualquer pessoa raras são as que tem um plano se Deus te der meio milhão de reais hoje o que é que você faz eu acho que eu compro uma casa não sabe não está preparado prepare-se para os milhões que virão para tua mão prepare-se a pessoa quer ser um empresário bem sucedido quer ganhar dinheiro não administra nem a conta que tem quanto você tem na conta vixe não sei quando é que vence o cartão vixe agora não sei não sabe não administra o básico como é que você vai receber você vai jogar pela janela Deus não é irresponsável com Deus não há desperdícios depois da multiplicação de pães e peixes Jesus mandou pegar tudo que sobra e colocar no cesto não há desperdícios na obra de Deus Deus não vai colocar suas mãos água para você jogar fora Deus estava dizendo tudo mais que eu tenho para ti eu vou ter que esperar você crescer o apóstolo Paulo fala a mesma coisa ele dizendo assim eu queria trazer revelações mais profundas para vocês mas com leite estou alimentando vocês porque vocês insistem em ser criança o autor de Hebreus fala a mesma coisa eu queria trazer coisas novas mas vocês vivem como criança tem coisas que estão fora do alcance de crianças então há coisas extraordinárias que elas independem de uma palavra profética querido não adianta eu liberar uma profecia para você e dizer assim Deus tem as nações para você e você continuar insistindo e não estudar outro idioma não estudar outras culturas não se preparar porque querido as nações vão ficar cada vez mais longe da sua vida não adianta eu dizer para você olha Deus tem um plano de te entregar uma empresa nas mãos e você não está disposto a fazer que seja um curso do Sebrae a entrar numa faculdade de administração preparar você para aquilo que o senhor tem para as tuas mãos todo o mais que você sonha e que Deus plantou dentro de você está esperando um crescimento que só você pode provocar na sua própria vida quem está comigo amém então esse é o momento ruim da pregação porque enquanto eu estou liberando profecias e dizendo assim tem coisas tremendas para você todo mundo aleluia aí diz mas você tem que crescer quando eu trabalhei com marketing uma vez eu ouvi uma frase que essa eu vou carregar para a minha vida dizendo que sorte é estar preparado para o dia da oportunidade há uns 15 anos atrás o apóstolo René chegou para os pastores que ele dava cobertura em Brasília e disse o seguinte foi convidado pelo pastor Mike Murdoch para um seminário nos Estados Unidos e aqueles que tiverem visto vão viajar com tudo pago pelo ministério do Mike Murdoch de todos os pastores aqui quem tinha visto era só eu e Dulce fomos para o pago fomos para Houston e ficamos lá hotel pago comida paga traslado tudo porque no meio dessas enorme quantidade de pastores que tinha no M12 o único que estava preparado para a oportunidade Minha esposa e eu. Um hotel com piscina aquecida, a van vinha me buscar, a van me levava, chegava lá, tinha comida, café, almoço, tudo pronto. Aí alguém vai dizer assim, dê azar. Não, se Deus tem um plano de você conhecer as nações, a primeira coisa que você tem que fazer é tirar seu passaporte e ir atrás do seu visto. Porque quando chegar a oportunidade, você está pronto. Isso não é sorte, é preparo. Tu tens uma profecia, se prepara na direção dessa profecia. Porque senão as coisas virão para sua mão e vão embora. Perderemos por incompetência, perderemos por despreparo. Em nome de Jesus, igreja, há um plano na prancheta de Deus com a sua vida. E eu quero com toda certeza dizer, você não está nem na metade daquilo que Deus tem para você. Ele diz o seguinte, eu deixarei com que você complete seus dias. Não há plano de Deus de morte precoce aqui para ninguém, amém? Amém, Canã? Eu costumo dizer, você está proibido de morrer, você morre de desobediente. Está proibido de morrer. Há um plano extraordinário de Deus na sua vida. Se preparem para Ele. Amém? Ou não? Eu quando levava caravanas para Israel, e esse ano ainda talvez devo ir de novo, em novembro, se Deus quiser. Teve um dia que eu perguntei a uma pessoa assim, quer ir para Israel? Quero. Então vamos, tem passaporte? Não. Então você não vai. Tem gente que diz assim, apóstolo, sem dinheiro ninguém vai para Israel. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem muita gente que tem dinheiro e não vai para Israel. Mas você pode ter dinheiro. Se não tiver um passaporte, você não entra lá. E é o degrau simples, básico e anterior. Então Deus disse o seguinte, todo esse território que eu tenho planejado para você, ele virá à medida que você crescer. E o que é pior, querido? Enquanto não crescemos, convivemos com o inimigo muito perto da gente. Crentes imaturos, vivem em guerras constantes, pela presença muito próxima do inimigo de suas vidas. Tem umas coisas que eu preciso agora, eu vou começar a bater nisso aqui. E pelo amor de Deus, eu não quero nem saber se você vai apelar comigo. Estou cansado de ouvir crente dizer assim, ah, estou sendo retalhado pelo diabo. E cadê o nosso Deus? Eu sou pai, você acha que se eu visse um inimigo batendo no meu filho, eu ia dizer assim, não, meu filho precisa prender. Ele ia atrocidar o inimigo. Os irmãos aceitam com muita naturalidade que estão apanhando o diabo com o consentimento de Deus. Ah, é só eu começar a orar que os problemas multiplicam. Está onde escrito isso na Bíblia? Os crentes acreditam mais na retaliação do inimigo do que no poder de Deus para intervir em sua vida. Ah, lá em casa estamos vivendo a seta de doença do capeta. Pois está, se é seta de doença do capeta, a Bíblia diz que o senhor tem um escudo para impedir todos os dardos inflamados do maligno. Então vamos meter esse escudo nessa seta e bater com esse escudo na cabeça do cramunhão. Mas não, vou aceitar. Estão todo mundo doentes. Eu sei que doença não dá imposte. Você não vai encontrar uma parede dessa com gripe. Mas está todo mundo gripado em casa? Vamos descobrir o que é a imunidade baixa? O que é que tem aqui? Tem alguma coisa aí, bofada? Enfim, qual é o estilo de vida? O que é que eu estou fazendo? Vamos reagir, gente. Para de misericórdia. Que infantilidade é essa? Começa a orar, dá mais problema. Não entendo isso. Eu não consigo entender como foi que você caiu nessa conversa do capeta. Tem que parar com esse negócio. Você tem que parar de ficar ratificando essas coisas. É, lá em casa está uma seta. As coisas estão tudo dando errado, uma atrás da outra. Irmão, interrompe isso. Interrompe isso. Isso não é plano de Deus para a sua vida. Isso não é projeto de Deus para a sua vida. O inimigo existe, existe. Ele atenta, atenta. Mas o teu Deus, meu Deus do céu, maior o que está contigo do que aquele que está contra você. Meu irmão, em nome de Jesus, por misericórdia. José encontrou misericórdia de Deus, inclusive, na cadeia. Paulo e Silas, mesmo depois de açoitado, conseguiam cantar dentro da cadeia. As correntes quebraram, o terremoto veio, as portas se abriram. Deus tem condição de quebrar ferrolhos, abrir portas, destruir conceitos, planos, flechas, dardos inflamados. As armas do nosso Deus são mais poderosas, capazes de destruir fortalezas e sofismas. Confia na arma do Senhor e para de acreditar tanto no poder do diabo. Meu Deus, eu não consigo entender isso, não. As pessoas aceitam com muita naturalidade uma retaliação do diabo. Vivemos, parece que, com medo. Isso é sinal de imaturidade. Imaturidade. O inimigo atenta, ele vive para isso. O inimigo ardiloso, não é à toa que chama ele de acusador, adversário, enganador. Aquele que estabelece armadilhas. É papel dele. Mas a Bíblia diz que o Senhor revela os planos do inimigo. A Bíblia diz que o Senhor nos prepara. A Bíblia diz que nós temos uma armadura para enfrentar esses dias maus. E os dias maus vêm, mas nós temos uma armadura para enfrentar. O que eu quero dizer é que parece que a gente se subjuga a um período de ataque satânico. E como se a gente estivesse com um livro de Jó na cabeça o tempo todo. Não, é Deus que está permitindo. Não, é Deus que está nos chamando para uma maturidade. Dizer assim, basta! Chega! Quebra esse jugo, irmão! Pega o óleo de unção, unge tua casa, unge os teus irmãos, decreta a saúde na tua casa. Não aceita enfermidade na sua casa. Eu sei que existem as mudanças de clima e gripamos. Eu sei que estamos vivendo uma epidemia no Brasil nunca vista antes com quase 60 milhões de pessoas com dengue. Eu sei disso tudo, querido. Mas em nome de Jesus se posiciona, começa a orar e repreender. E eu quero te dizer, tua casa pode ser uma casa sem enfermidades. Ele disse isso. Se vocês ouvirem o meu anjo, não vai ter enfermidade na tua casa. Eu sei, queridos, que são ataques naturais. Eu sei disso. Mas vamos reagir. Deus tem milagres contra esse ataque natural. Deus tem graça, em nome de Jesus, contra essa dengue maldita na tua vida. Para que o seu corpo reaja e você seja saudável, em nome de Jesus. Deus tem um milagre sobrenatural para nós, na vida dos nossos filhos. Abençoa a garganta dele, o pulmão dele. Abençoa a vida dele. Chama a saúde para dentro da sua casa. Tenha uma linguagem de saúde, em nome de Jesus. Bota o inimigo para morar longe, irmão! Aposto, estou sentindo uns vultos na minha casa. Bota o vulto para correr. Se o inimigo foi ousado o suficiente para aparecer na sua casa, diga para ele, você não é bem-vindo aqui não, meu amigão. Pode ir embora. Fora daqui, em nome de Jesus. E pronto! E vai dormir! Aposto, passei a noite toda. Toda sendo aterrorizada pelo inimigo. Você acredita que eu tenho 55 anos de idade? Eu pastoreio a mais de 40. Eu nunca perdi uma noite de sono, Carlos Capeta? Nunca! Já vi noites de ataque, levanto, vou no meu quintal, unge minha casa, unge e digo, aqui você não tem espaço. Essa casa aqui é a casa de um homem de Deus. Meu Jesus mora nessa casa. Você não é bem-vindo aqui. Escuta, o medo é um espírito. Tiago diz, o Senhor não nos deu espírito de medo, mas de coragem. Está com medo? Tem um espírito aí. Manda embora! Eis aí vos dei poder e autoridade sobre todo o poder do inimigo. O inimigo tem um poder, sim, irmão. A Bíblia diz. Mas a Bíblia diz que o Senhor nos deu um poder sobre o poder dele. Quando você não conhece quem é você, você teme quem é o outro. Isso tudo é fruto de maturidade. Ele está atuando? Vai lá e atua. Ele está atirando de 38 de você? Irmão, mete uma bazuca na cabeça desse bicho, manda ele embora. Jejum, oração, leitura da palavra, vida devocional, sempre foram ferramentas que estruturam o povo de Deus. Cresce porque tem coisa grande esperando você crescer. Sabe por quê? Eu vou te dizer o pior disso tudo. Deus estava falando comigo essa palavra, nesse período que eu estava de férias, e me assustou muito esse tópico que eu vou falar contigo. Deus falava comigo assim, Meu filho, sabe os inimigos que você está enfrentando hoje? Poderiam ser piores. Eu estou segurando, esperando você crescer. Sabe o que é que Deus falou? Não vou mandar os inimigos todos embora, porque não as feras do campo vêm matar você. E Deus disse, tem inimigos piores do que esse que você está enfrentando. Mas eu, como um pai generoso, estou te poupando para você não enfrentar coisas piores. Estou esperando você crescer, para que novos territórios sejam conquistados por você, e que bestas feras não cheguem perto de você. Eu vou falar uma coisa esquisita. Está ruim, irmão. Podia ser muito pior. É Deus que está cuidando. Esperando você crescer. Para quando você estiver numa estrutura, não ter besta fera circulando no teu território. Está ruim, irmão. Podia estar muito pior se não fosse a misericórdia de Deus. Deus disse assim, vou segurar. Tem lugares que o inimigo ainda está morando, que será seu. Porque lugar que você conquista e não produz, vira deserto. Ele disse, se eu botar todos para fora, vai virar uma desolação, e as bestas feras do campo vão atacar você. Território conquistado precisa ser ocupado, dominado e botar para produzir. Cada área da sua vida que você conquista, você precisa produzir através dela. Existem inimigos piores do que o que você está enfrentando. Mas a Bíblia é coerente. Paulo escreve aos corintios que diz que não virá nenhuma aprovação sobre nós que não possamos suportar. Antes, junto com a aprovação, Deus nos dá o escape. Entenda, nenhuma provocação, nenhuma luta do diabo contra a sua vida será maior do que o livramento que Deus tem preparado para você. Isso você precisa carregar na sua cabeça, como claro. Está enfrentando uma luta muito grande, saiba que tem uma porta para passar. E você vai passar por essa porta. É amadurecer. Esses dias eu estava conversando com um cara, ele disse, apóstolo, eu estava tirando uns períodos de oração, e eu não estava sentindo Deus. Falei, pelo amor de Deus, me mostra na Bíblia que você tem que sentir Deus. Mas o apóstolo falou, não, para, para com essa doutrina errada. Ele estava lá em casa, eu dizendo assim, às vezes está só eu e Dulce aqui em casa. Minha casa é muito grande. Às vezes eu estou no meu quarto e a Dulce está na cozinha. Eu não preciso que a Dulce passe o dia inteiro me passando a mão na minha cabeça e fazendo arrepio e calafrio para eu saber que ela está lá. Eu estou no meu quarto e eu sei que ela está na cozinha. Eu estou no meu quintal e eu sei que ela está na lavanderia. Eu estou na sala e eu sei que ela está no quarto. Para com isso, irmão. Arrepio, calafrio, ventilador também dá. Água gelada nos dentes também dá. Para com essa palhaçada de ter que ficar sentindo calafrio, arrepio. Porque Deus disse assim, eu estarei contigo todos os dias até a consumação do século. Você não tem que sentir arrepio, não. Você tem que crer que Ele está contigo. Para com esse negócio, crente. Para com esse negócio de depender de emoções. Irmão, você precisa ver as emoções que eu já passei na montanha russa lá em Abu Dhabi. Quero viver aquelas emoções de novo, não. Imagina a emoção que eu tive descendo daquele maior escorregador que tem no Brasil, lá no Ceará, naquele parque que tem lá. Sangue de Jesus. Em sete segundos de queda, eu pedi perdão por todos os pecados que eu já cometi na minha vida. E eu dizendo, meu Deus, eu vou morrer. E eu caindo lá de cima. E eu vou morrer. E eu vou morrer. Em sete segundos, senti todas as emoções possíveis. Não era Deus que estava me dando essas emoções, não. Viu? Para com esse negócio. Tem vez que você assiste um filme e você chora da emoção da história daquele filme. Tem hora que você vê certas coisas em que você se emociona. Para com esse negócio de depender de calafrio, arrepio e emoção. O Senhor está aí. O Senhor está aí. E pronto. Amém? Sim ou não? Diga, eu preciso crescer. Tem coisa nova vindo aí. Tem território novo vindo aí. Deus está me poupando de inimigos mais fortes porque eu ainda não estou pronto para enfrentá-los. Finalizando, há sempre um plano de conquista maior do que o que você está vivendo. O que eu queria te dizer? Irmão, você já conquistou coisas tremendas, mas tem coisas ainda maiores. estão guardadas. Tem coisas ainda maiores. Diga, tem coisas ainda maiores me esperando. Diga, Deus está me mostrando. Partes, apenas partes de coisas tremendas que já estão programadas para mim. Então, o que eu queria que você entendesse? Você está no meio de algo muito grandioso, mas é só o meio. Tem muito mais coisas, querido. Abrir uma loja, Deus tem a segunda, a terceira, a quarta, um novo empreendimento, uma nova história. Deus tem novos degraus, fez um curso, Deus tem uma pós, Deus tem um mestrado, Deus tem um doutorado, Deus tem N coisas grandes e novas para você. Tem uma promoção, tem um novo degrau, tem um novo departamento, um novo estado, um novo país, uma nova geografia. Você não imagina as coisas extraordinárias que estão na prancheta de Deus a teu respeito. Então, eu sou um cara que eu estou agradecido sempre, mas nunca satisfeito. Eu sei que tem mais coisa. Eu sei. Estou muito grato. Sou grato pelos carros que tenho, mas eu sei que tem melhores para mim. Sou grato pela casa que tenho, mas volta e meia eu estou reformando ela para ela ficar melhor. Entende isso? Sim ou não? Sou grato pela vida que tenho, pela saúde que tenho, mas eu sei que minha saúde pode ser melhor e eu invisto nela. Dá para você entender isso? Sim ou não? Sou grato pelos livros que já li, mas tem muitos outros para eu ler. O fato é que há um plano soberano de Deus para a minha vida e eu ainda não o vivi por completo. E este plano está esperando eu alcançar. às vezes eu vou lá para o meu quintal com o Thomas que gosta de comer as frutinhas e muitas dessas frutinhas eu preciso colocá-lo no meu colo para ele poder acessar porque ele não tem altura, não tem maturidade suficiente ainda para acessar. Ele gosta muito de amora. Amora não dá embaixo, não é? A gente pega ele, levanta ele, ele vai lá na amorinha dele e pega. existem coisas que só estão acessíveis para quem cresceu. Então, para de ser criança e entenda que tem um mapa muito maior para você do que o pequeno territóriozinho que você está ocupando. Tem um plano de expansão de Deus para a sua história muito maior do que o que você está vivendo agora. Se abra, se permita, invista em você em nome de Jesus, se disponha, se entregue, mergulhe, vá para a presença do Altíssimo, ouça a sua voz, amadureça no relacionamento profundo com Ele, porque aí, então, você vai colocar seus pés em territórios extraordinários, nunca antes vistos por você. Amém? Amém? Diga, pode demorar anos. Deus disse o seguinte, eu não vou fazer isso tudo num ano, eu vou expulsá-los aos poucos. 2024 pode ser esse ano? 2024 pode ser o ano da tua grande maturidade. 2024 pode ser o ano em que você vai subir o degrau que faltava. 2024 pode ser o ano em que você vai dar aquela virada sobrenatural. Se depender de mim, estou aqui para te incentivar, mas eu lamento, dependerá exclusivamente das decisões que você tomar. O controle da TV está nas suas mãos, o livro que você lê está na outra mão, o tempo que você gasta, a busca que você tem. 2024 pode ser o ano em que o Senhor vai te entregar mais uma parte desse mapa das suas mãos. Que tal se preparar? Que tal se apresentar? O que que você acha de dar uma guinada na sua vida? E se encontrar com o sobrenatural que Deus tem para você? Deus disse, pode não ser esse ano, mas quem sabe você está vivendo esse treinamento há anos passados e esse é o ano em que o Senhor vai expulsar os inimigos e novos territórios virão. Quem sabe esse é o ano? Quem sabe essa não é a hora de você entender que sorte é estar preparado para o dia da oportunidade. Quem sabe esse é o ano da oportunidade e você precisa estar preparado? Quero finalizar dando um testemunho da bispa Drica, minha sobrinha, esposa do bispo Edmilson. A Drica fez educação física quando morava em Buritis de Minas. E a gente tinha ganhado bispo Drica para Jesus, Drica tinha se convertido e morava em Buritis e fazia faculdade em Unaí, 80 e poucos quilômetros de distância. Iam e voltavam de ônibus, dá isso, não é, Cosme? Uns 80? Dá mais uns 100, não é? Então, ela ia todo dia, como todo mundo. Tinha um ônibus da prefeitura que levava e trazia todos os dias. A galera, às vezes, ia para os bailes, para as noitadas. A cidade do interior não tem muita opção, então, o que a molecada faz? É baile, é farra, é tudo. A Drica ia fazer cursos. Então, a galera estava lá no... E ela lá no livro, estudando. Hoje, quando a Drica vai fazer essas provas das contratos temporais de professora e que ela passa e que as pessoas passam com o mesmo número de pontos que ela, aí, quando vai apresentar os cursos, ela, vai lá para cima. Porque, enquanto alguns estavam festejando, ela estava estudando, fazendo cursos. O que eu quero te dizer, não perde tempo, investe, se prepara, porque tem coisas grandes, extraordinárias, prontinhas para serem entregues para serem entregues nas Tuas mãos. Eu acredito que este ano é o ano de muita gente aqui nessa igreja. esse é um ano sobrenatural, um ano de um bom futuro e vale a pena acreditar nele. Eu acredito que este é o ano em que o Senhor vai liberar novos pedaços de terra para você. Fica de pé comigo em nome de Jesus.